Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. O meu nome é Júnior Lopes, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer aqui mais um tapete. Vou trazer aqui uma sugestão, né, de um tapete. Não vou ensinar porque esse aqui é tão fácil que vocês já sabem fazer. É só uma sugestão de um tapete e que ele fica bem colorido, fica bem bonito e super fácil e rápido de fazer. Para quem está iniciando aí agora no mundo dos tapetes, façam esse tapete porque ele é fácil de vender também. Porque todo mundo gosta de tapete colorido, não é? E tenha certeza que os clientes vão gostar, tá bom? Antes de mais, quero pedir que dêem o like para ajudar a fortalecer o nosso canal. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, não é? E quem puder, ativa as notificações para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante para vocês, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário então para esse tapete? Pessoal, para fazer esse tapete, é um tapete todo maluco, nós vamos precisar desse material aqui, ó. Nós vamos precisar de oito quadrados, vinte por vinte. Eu estou usando aqui o jeans porque ele é mais grossinho, né, para servir de base. E depois nós vamos precisar aqui de vários retalhos, né? Esses retalhos que a gente vai cortando e sobra de trabalho, ó, não tem formato específico, né? É que é colorido, várias cores que nós vamos utilizar para fazer esse tapete, ok? Olha, desde retalhos grandes, depois eu posso cortar ele de qualquer jeito, as faixas estreitinhas, ó. Nós vamos utilizar tudo, ok? Nós vamos começar assim, vamos pegar aqui um desse, vamos achar aqui o meio dele, assim. Ó, e vamos começar aqui, a gente pega um, um qualquer um. Olha, aqui, a gente vai costurando em volta dele. Acaba por ser um tapete rápido, não é, de fazer e aproveita muito os retalhos que a gente tem em casa. Os retalhos que a gente vai fazendo trabalho, é só ir guardando, ó. Depois a gente utiliza, né? Vou pegar aqui um maior. Já pega aqui tudo. Eu só vou fazer, ó, quando eu tô dando a volta, eu vou fazer todas as voltas de uma cor só, né? Pra ele destacar mais. Ó. Assim, agora eu já venho com outra cor, aqui. Olha, por exemplo, esse aqui. Pego ele aqui. Tipo um crazy, né? Que vai ficar o tapete. Depois do próximo a gente já começa de outra forma. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Pronto pessoal, fica dessa forma aqui ó Agora, nós viramos aqui, cortamos o excesso E já fica pra fazer o outro Olha pessoal, agora a gente só passa a ferro e depois quando tiver tudo pronto A gente junta eles e tá feito Tchau 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 Pessoal, já terminei de fazer todos os meus quadradinhos Os oito Agora nós vamos juntar de dois em dois E depois a gente coloca uma tira no meio Tá bom Vamos pegar assim, vamos juntar Direito com direito Tchau 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 Agora a gente leva no ferro, passa, não é? Depois vamos colocar ele na base Pessoal, a minha base é o jeans, né? Ela está medindo 81 por 51 Talvez depois se sobrar um pedacinho eu corto Tchau Pessoal, agora nós vamos colocar aqui esse viés Quem quiser colocar de tecido, né? Pode colocar que vai ficar legal Mas eu vou colocar aqui esse Aqui nas junções Pra dar uma diferençazinha Tchau 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 Terminamos mais um tapete E olha só o tanto que ficou bonito esse tapete Tanto que ele ficou bem colorido E olha, esse tapete é um tapete muito rápido de fazer, viu? Ele é mesmo muito rápido É uma sugestão que eu resolvi trazer pra vocês Porque esse aqui é um dos tapetes que eu mais vendo Por quê? Uma que ele é muito fácil de fazer E é rápido Além de ser fácil, ele é muito rápido E dá pra fazer bastante num dia Olha só o acabamento Tanto que ficou perfeitinho Aqui a moldura Eu coloquei aqui faixas de 7 centímetros, tá bom? Quem quiser colocar aqui faixas Ó, uma faixa de 1 centímetro e meio, 2 Pode colocar Ou é opcional, tá? Eu só coloquei aí pra dar um destaque maior Mas não precisa colocar, tá? Se não quiser colocar Ele ficou um tamanho grande Ele ficou 80 por 50 A média dos meus tapetes A parte de trás Ó O acabamento, né? Todo em jeans Eu adorei fazer esse tapete pra vocês Já há um tempinho que eu queria trazer ele E hoje ele chegou aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou Dá aí o joinha Quem não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra fortalecer Pra ajudar pra gente crescer juntos Tá bom? Gente, um beijinho grande pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau